E aí rapaziada, boa pra nós, certo? Como é que vocês estão? Como vocês pediram aí vídeo de grau Você é louco? Só tem eu na rua do grau aqui, mano, tô até com medo Vai que morreu antes de eu vir, tá ligado? Todo mundo já caiu fora E só tem eu pão voando aqui Mas sim, rapaziada, tô de start Não ia treinar esses RE não, porque senão ia dar ruim, tá ligado? Vou treinar de start mesmo E é isso, rapaziada Muito obrigado por todo mundo que tá me acompanhando Tô postando um vídeo por dia aí, a rapaziada tá gostando Vamos tacar a marcha no Corolla Vou tá gravando aqui pra vocês a câmera Espero que eu aprenda alguma coisinha, né, mano? Espero que dê certo alguma coisa E não mói Tô sozinho, então é marcha, rapaziada Vamos lá, vamos treinar No começo tava bom, aí ficou o grau louco no final Porque eu não consegui achar a aceleração, então eu tive que dar bombadinha Aí a bombada acaba ficando o grau louco Como é que eu posso vomitar a batata se eu comer repolho Arroz queimado, feijão estragado, macarrão sempre Meu pai doente me... Eita porra! Quase, hein, mano? Olha, tá jogando pro lado Para, desgraça! Joga pro lado não, fia Se jogar pro lado eu caio, rapaziada Eu não consigo Eu não consigo não As duas últimas vezes que eu caí Ela foi jogando pro lado Vai ciclista Vamos olhar pelos lados Para ver como é que tá Ali tem uma quadra de terra Tem um pessoal andando de quadriciclo Uma chave Oxi Oxi Cansou, fia? Qual que é a fita? Quer subir mais não? Antigamente eu não conseguia nem, tipo, erguei a moto, mano Sei lá, eu acho que eu tô progredindo Primeira vez que eu vim aqui nesse pico, mano Isso é louco, eu não conseguia nem erguei a moto É bom as coisas... E não erguia, mano Era mix ainda Não, não tá subindo do jeito silenciosinho, gostoso, não Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo 14 minutos Rapaziada, eu vou nessa, mano Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, tá ligado? Tamo aí tentando Progredindo pouco, mas tamo tentando, tá ligado, rapaziada? É, como eu falei pra vocês, os comentários vão estar desabilitados Espero que entendam E, mano Se bater 2.500 likes, já posta a continuação aqui do treino Firmeza, rapaziada? Forte abraço pra nós Por que, rapaziada? É um monte de cara que se acha o grau E um monte de cara que não sabe dar grau tentando dar dica do bagulho Os caras não sabem curtir só o vídeo, tá ligado? Eles querem dar dica Mano, faz isso, mano, faz isso, mano, faz isso Os caras não sabem acompanhar a evolução que eu tô tendo, tá ligado? Por isso que eu não gosto de trazer vídeo de grau, mano E essa boiadinha que eu dei agora Não é tipo boiado de corte A boiadinha que a moto ficou no grau E eu dei uma levadinha Mano, eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum, rapaziada Eu não conseguia Tá ligado, mano? O pessoal não sabe acompanhar vendo o progresso Eles querem que do dia pra noite já fique o Ricardo Muniz, tá ligado, mano? Por isso que eu não gosto de trazer conteúdo de grau aqui Olha, acertei a aceleração, mano Quando uma moto sobe feio, eu já Eu já breco É um dos motivos que eu não gosto de trazer conteúdo de grau Por isso esse vídeo vai ao ar, tá ligado? Esse vídeo vai sair no canal Eu prometi pra vocês que eu ia gravar Então eu vou postar Mas provavelmente esse vídeo aqui vai ter os comentários Brecados, tá ligado? Eu vou cortar os comentários Porque eu não tenho saco não, mano Aí eu já começo a responder os caras à altura Aí eu sou arrogante, tá ligado? Então é mais fácil ou eu não postar o vídeo Ou eu postar o vídeo com os comentários brecados É bem mais fácil, mano Porque eu não tenho muito saco não, rapaziada E mais uma coisa, mano Eu lembro bem quando eu comecei a página, tá ligado? É um vídeo de grau, tô com a ideia, rapaziada Eu lembro bem quando eu comecei a página A mesma coisa que aconteceu ontem Essa semana comigo, né? Eu chamava os caras pra encostar Nunca dava E pá, pedia pros caras me divulgar Eu tinha essa... Todo mundo que começa a página acha que se um cara famoso te divulgar Você vai ficar famoso, tá ligado? Qualquer dia eu vou trocar ideia com vocês sobre isso Mas enfim, rapaziada Essa semana, mano Eu tava na fissura de treino a grau Por isso que eu tô aqui, né, mano? Oxi E eu chamando todos os caras que eu conheço do grau Todos os caras Todos os caras que você pode imaginar que eu já encostei Eu chamei, rapaziada E aí, vamos dar grau Vamos dar grau Vamos treinar Vamos treinar É... Todos os caras, rapaziada Meteram o louco Uns visualizaram e nem me responderam Uns falou que ia dar resposta até hoje, não me deu, tá ligado? Cada um com a sua desculpa, tá ligado? Cada um com a sua... Cada um com o seu... Com o seu dilema, rapaziada Mas eu vou falar pra você, mano É... O mundo dá voltas, tá ligado, mano? Na mesma bala que no começo do meu Instagram Eu pedia pros caras darem atenção Os caras não davam É... Hoje quem pede divulgação pra mim É eles, tá ligado, mano? Hoje os caras querem camisa da minha loja Hoje os caras querem pá Uma menção no Stories A vida é uma roda gigante, rapaziada Mano, nunca esqueça o que eu tô falando A vida é uma roda gigante Hoje em dia você tá lá em cima, tá ligado? Hoje em dia você não sabe dar uns grauzão Hoje em dia você tem a moto do momento Você tá cercado de amigo Mas tudo pode virar, mano Olha essa boiadinha aqui Nunca eu sabia fazer, filho Então, tudo pode virar, parceiro É... Tá ligado? Eu vou ser bom no grau um dia, mano Pode escrever, mano Um dia você vai falar, caralho, mano Olha o Hugo, mano Não sabia fazer porra nenhuma Já tá cruzando, raspar a mão Fazendo esse bagulho E eu não quero ser bom no grau Pra impressionar os outros É uma satisfação minha, tá ligado? Eu chegar no lugar Sabe dar um grauzinho Fazer minha arte Marcha, mano Então, mano Eu fiquei chateado, na moral, mano Chamar os caras, tá ligado? Os caras meteram o louco Visualizar, não responder Falar que não vai dar grau Hoje tá postando story com outra rapaziada Mano, eu acho que é mais fácil assim Se o cara não quer colar comigo Ele já dá o papo, tá ligado? Fala, Hugo, leva a mão não, mano Mas você tá começando, mano É, você vai atrapalhar nosso treino, mano Você vai ficar passando na frente Você vai cair Você vai estragar sua moto Então nem encosta, tá ligado? Mas você só quer encostar com quem sabe dar grau Eu acho mais bonito você falar isso Do que você ficar Não, parceiro, vamos ver Então tem o bagulho Nossa, eu acho ridículo esse bagulho, mano Mas pode ir pra, rapaziada Só trocando ideia mesmo Acho que eu vou dar uma levada agora Sete horas da noite Só encostar Sete horas, sete e meia Tá no canal aí E é isso Marcha, rapaziada Muito obrigado a você que acompanhou até aqui É nóis